Salve, agraciados! Em Marcos capítulo 14, versículos 51 e 52, há um relato inusitado de um jovem que seguia Jesus nu. Nós não sabemos muito sobre ele, mas o fato relevante é que Deus permitiu que essa história fosse relatada no texto. Esse jovem seguia Jesus nessas condições exatamente no momento em que todos os seus discípulos o abandonavam. Nós não sabemos ao certo quais eram as situações emocionais e psicológicas desse jovem. Mas algo que nós podemos considerar é que havia uma inclinação em seguir o mestre. Talvez lhe faltava o bom senso e a maturidade. Isso não é muito diferente nos nossos dias atuais. Há uma geração totalmente imatura, uma geração totalmente incompreendida. Talvez você esteja nessas condições, não sabendo como seguir o mestre. Fica tranquilo, porque assim como foi naquela época, as respostas continuam as mesmas hoje. E todas elas vêm do coração do pai diretamente para o coração dos filhos. Apenas se posicione, busque em Deus essas respostas e se joga na graça.